DJ Nenê, o talento dado por Deus Vou te contar a nossa história Tu és bendita e não sabias Ele não foi capaz de merecer o teu amor E te perdeu A paz que tu me passa Me pedir pra te abraçar Você me faz sentir demais Segura Dança no ritmo Que eu te levo do meu jeito DJ Sabe esquecer do orgulho Em dizer pro mundo que eu te amo Saibas que não é só um momento De eu te amo e o infinito está nos olhando Deixarei toda dor e eu irei Para os seus braços Tirei pro teu braço Pra te abraçar Tirei toda dor e eu irei Para os seus braços Tirei pro teu braço Um cheiro de amor no espaço Se a nossa essência em casa Tirei o contato e o contato Tirei o conforto E o infinito está nos olhando F fluids Das minha trein deita Tirei oinally Do толчke Na sua esão E o além da sol Oheiro Fez